Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz essa rosa em macramê. Eu fiz brinco, mas também fica super legal para fazer colar, passar a correntinha aqui no elo. Dá até para fazer o conjunto. Eu espero muito que vocês gostem, já deixa seu like para ajudar o canal e se inscreve também para você não perder os próximos projetos. Bora lá para o vídeo? Para fazer a nossa rosa, eu estou usando aqui uma base para brinco de argolinha. Essa base é bem bonita, bem delicada para fazer essa peça. Vou usar também dois elos e cinco fios de um metro e meio cada um. Eu vou usar ele dobrado, tá? Essa linha que eu estou usando aqui é a linha Raiza 100% polipropileno e o tex dela é o 288. É o fio mais grosso. Eu vou começar com uma linha que eu dobrei na metade, fiz um nozinho aqui só para prender na prancheta. E eu vou colocar as outras linhas também dobrado na metade, com uma laçada simples nessa argolinha que formou aqui. Então, eu vou passar o fio por baixo e pegar as pontinhas aqui dentro. Vou fazer mais uma, dobra na metade e passa aqui dentro. Eu vou fazer isso com o restante das minhas. Passei aqui os meus quatro fios e agora eu vou fechar para trabalhar em elo, tá? Vou dar um nozinho aqui no restante das linhas para eu conseguir prender ele aqui na prancheta. Vou pegar e fazer um ponto festonê para poder fechar aqui em elo. Deixar bem fechadinho para ser o miolo da rosa. Depois que eu fechei em elo, eu vou começar a contornar esse elo com um ponto festonê. E com aqueles dois fios que eu fiz o primeiro ponto festonê, eles vão servir de fio guia. Então, eu juntei aqui os dois, ó, vou pegar o próximo e vou fazer a laçada do ponto festonê. Sobre os dois. Esse que eu acabei de fazer a laçada, eu vou juntar ele aqui, ele vai se tornar o fio guia também, tá? Então, agora eu tenho três fios aqui na minha mão. Vou pegar a próxima linha e eu vou fazer o ponto festonê, tá? Faz a laçada em cima do guia e pega a pontinha aqui por dentro. Cada linha vai fazer isso duas vezes, tá? Vou pegar esse fio que eu acabei de fazer e vou juntar ele aqui com o fio guia. E assim eu vou fazendo com todas as minhas linhas. Faz a laçada e junta ela aqui com o fio guia. Então, eu fui juntando aqui todos os fios pra se tornar o fio guia, né? Agora, pra fazer a primeira pétala, eu vou começar a soltar esses fios aqui, tá? Então, eu já tenho um que tá aqui na lateral, ó. Vou pegar um aqui. Eu gosto de pegar o fio de baixo, tá? E eu vou fazer a laçada em cima de todos os outros fios. Da mesma forma que a gente fez lá no começo. Fiz a minha primeira laçada, eu vou soltar essa linha e eu vou pegar a próxima. Pega o fio aqui de baixo, ó. E eu vou fazer mais uma laçada. Aproxima bem essas laçadas. Pra ficar bem certinho aqui. Então, eu vou... Fiz a laçada, soltei a linha. Vou pegar o próximo e assim eu vou fazendo até eu ficar com uma linha só na minha mão. E pra formar a pétala, eu vou começar a fazer o ponto festonê aqui sobre essas linhas, tá? Então, eu vou pegar a primeira linha e a segunda. A primeira eu vou passar por baixo da segunda. E a segunda vai ser o meu fio guia. E a primeira linha é que vai fazer a laçada. Então, dessa vez, o meu ponto festonê, ele vai mudar um pouquinho de direção. Vai ficar aqui pra lateral. Ainda com esse fio que fez a laçada, ó. Eu vou pegar... Fiz a laçada, vou soltar o fio guia. Eu vou pegar o próximo aqui pra ser o fio guia. E o fio que vai fazer a laçada, vai continuar fazendo a laçada. Só que eu tenho que passar ele por baixo do fio guia. Se não, eu não vou conseguir fazer a laçada aqui em cima dessa linha. Soltei, vou pegar a próxima. Passa o fio que tá fazendo a laçada por baixo e faz a laçada. Fiz aqui, ó, uma fileirinha de ponto festonê, um embaixo do outro, ó, bem próximo, tá? Pra ficar bem certinho essa pétala. Agora, eu vou começar a repetir esse processo aqui, ó, de juntar todos os fios. Então, eu vou pegar aqui o primeiro, vou passar pra minha mão esquerda. E eu vou fazer o festonê sobre ele. Fiz a laçada, eu vou pegar esse fio, vou juntar ele aqui com o fio guia, ó, e vou fazer a próxima. Eu vou começar a juntar de novo, tá? Então, eu vou fazer isso, ó, com todos os meus fios até eu chegar aqui nesse fio. Antes de fazer a última laçada, eu vou passar uma agulha nessa linha aqui. E eu vou contornar, ó, o miolo aqui com essa pétala que eu acabei de fazer. Olha só. E pra parar aqui, eu vou pôr a agulha, ó, em uma dessas laçadas que estão aqui. Na hora de fazer isso, cuida pra você pegar a linha cheia, tá? Não pegar só um pedacinho, assim, da linha, ó. Vou puxar a pétala, juntar essa última linha aqui no fio guia. E agora, eu vou fazer a última laçada do ponto festanê. Depois que eu fiz essa etapa, eu vou começar a soltar os fios, né? Eu vou repetir aqui pra fazer a segunda pétala. Então, eu vou pegar um fio aqui de baixo, ó, e vou fazer o pontinho sobre todos esses meus fios aqui. Vou soltar ele e vou pegar o próximo. Então, eu vou fazendo assim até eu ficar com uma linha só na minha mão. Tá? Eu vou repetir essa etapa aqui da primeira pétala. Vou repetir agora aquela parte que fica aqui, ó, no centro da pétala. Então, eu vou pegar a primeira e a segunda linha. A primeira vai passar por baixo e vai fazer a laçada. Vou soltar essa linha aqui e pegar a próxima. Vou fazendo isso até o final. Depois que eu fizer o último ponto, eu vou pegar aqui a primeira linha e eu vou juntar tudo. E eu vou começar a juntar as linhas de novo, ó, fazendo o ponto festanê e juntando o fio que eu acabo de fazer a laçada aqui com o fio guia. Então, eu vou fazer isso até eu chegar aqui nessa linha aqui, ó. Olha só como que ficou a minha pétala. Antes de fazer a laçada com essa linha, eu vou pôr ela na agulha e eu vou passar em algum ponto aqui, ó, tomando cuidado, né, de ver aqui qual que é a distância que eu tenho que dar. Então, vai ser aqui. E agora sim, eu posso fazer a última laçada. Encosta bem essa pétala aqui no miolo. Junta todos os fios. E faz a laçada. Na hora de fazer a laçada, aproxima bem essa pétala aqui do miolo, tá? Pra ela ficar bem fechadinha. Bom, então eu vou fazendo dessa forma até eu completar seis pétalas. Na última pétala, eu mostro pra vocês o detalhe final. Cheguei aqui, então, na última pétala. Eu fiz igualzinho. Eu fiz aqui no começo, tá? O que vai mudar é a maneira como a gente faz o contorno aqui embaixo, tá? Então, eu vou continuar fazendo o festonê. Só que dessa vez, eu não vou juntar aqui os fios. Aí, eu vou deixar ele solto e vou pegar o próximo. E eu vou ficar só com um fio guia aqui do começo até lá no final. Ó, cheguei na minha última laçada. Vou colocar a agulha aqui na linha. E eu vou passar aqui. Eu vou conseguir passar a agulha bem aqui nessa laçada, ó. Vou fazer o último ponto normal. Essa linha aqui, que foi o meu fio guia, eu vou passar ela lá pra trás pra fazer o acabamento, tá? Não vou deixar ela aqui na frente do trabalho. Então, eu vou passar a agulha aqui e vou jogar ela lá pra trás. Passar dentro dessa laçada aqui, ó. Então, vai ficar dessa forma. Essas linhas que sobraram, eu vou cortar e selar. Vou cortar bem rente. Não deixa essa sobra aqui muito grande, porque senão o acabamento fica grosseiro, tá? E vou selar com o isqueiro. Colando essa partezinha que derrete, ó, aqui na parte de trás da pétala. Então, eu faço esse movimento com o dedo, ó, pra ela ficar lá pra trás. Tá? Depois que eu selei tudo, eu venho aqui e dou uma olhadinha pra ver se não tem nenhuma pontinha solta. E arremato essa linha aqui, que foi a última, né? Que eu joguei lá pra trás. Vou cortar e eu vou selar. Pra fazer a montagem, então, eu vou colocar um elo aqui, onde foi a minha última pétala. E pra dar certinho aqui a posição do brinco, né? Porque ele vai ficar dessa forma aqui lá na orelha da gente, né? Então, se eu for colocar o elo, ó, no primeiro elo, não vai dar certo o encaixe, tá? Então, eu vou colocar mais um elo. Pra posicionar de forma certa essa base aqui. E após a montagem, o nosso brinco tá pronto. Olha só que lindo que ele ficou. Bom, essa foi a minha sugestão de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já peço pra você clicar aí no gostei. E se você não for inscrito ainda, se inscreve. Pra você não perder os próximos projetos. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!